Assinale a alternativa verdadeira. Muito bem, aí você tem os itens. Essa questão poderia muito bem ter sido escrita da seguinte maneira. Compare os números. 2 raiz de 2016 elevado a menos 1, raiz de 2017 menos raiz de 2016, e raiz de 2016 menos raiz de 2015. Porque o que os itens oferecem são várias formas de você comparar esses números. Esses três números são os mesmos que aparecem em cada um dos itens. Então você deve compará-los, colocá-los em ordem crescente. Qual é o item que apresenta esses três números em ordem crescente corretamente? Então vamos lá, vamos partir agora para uma resolução. Vamos começar relembrando que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Quando temos dois valores positivos, a média aritmética entre eles é maior ou igual à média geométrica. Só é igual se esses valores forem iguais. Só se o A for igual ao B, que vai acontecer a igualdade aqui. Ok? Então vamos em frente. Temos esses três números. Um deles é a diferença de raiz de 2016 e raiz de 2015, a diferença desses dois valores. O outro é a diferença entre raiz de 2017 e raiz de 2016. E finalmente temos aqui o inverso do dobro da raiz quadrada de 2016. Então temos esses três números. Antes de começar a comparar esses três números, observe que o inverso de duas vezes a raiz de 2016 é o mesmo que uma fração, com numerador 1 e denominador igual a 2 raiz de 2016. O inverso desse cara é isso aqui. Ok? Então vamos começar comparando, tá certo? Quem com quem? Vamos comparar raiz de 2016 menos raiz de 2015 com 1 sobre 2 raiz de 2016. Ou seja, esse último aqui, né? Então será que é maior? Eis a pergunta, eis a questão. Será que é maior? Vamos ver. Vamos pegar aqui desigualdades que sejam equivalentes a essa primeira para poder estudar. Então vou multiplicar todo mundo por raiz de 2016. Então multiplicando esse cara vira só 2016. Multiplicando esse cara por raiz de 2016. Então fica assim, raiz de 2015 vezes raiz de 2016. E multiplicando esse cara por raiz de 2016, cancela com essa daqui e sobra só 1 meio. Essa nova desigualdade é equivalente à anterior. Só que o que eu fiz foi multiplicar todo mundo por um número positivo. O sentido da desigualdade se mantém. Multipliquei todo mundo por raiz de 2016. Bom, será que essa desigualdade é verdadeira? Ainda não sabemos. Vamos trabalhar mais um pouco. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui é 0,5. Joga ele para lá. Vai menos 0,5. 2016 menos 0,5 dá 2015,5. E esse cara eu joguei para o outro lado. Então ele estava com menos, ele foi com mais. Observe você. Tá certo? Agora é uma parte especial. Que 2015,5 é exatamente a média aritmética de 2015 e 2016. Quando tu pega 2015 mais 2016 e divide por 2, dá 2015,5. Tá certo? É a média aritmética. Então será que essa desigualdade aqui é verdadeira? Bom, o que está escrito aqui, observe, é o seguinte. A média aritmética de 2015 e 2016 é maior do que a média geométrica de 2015 e 2016. E isso claramente é verdade. A igualdade não ocorre porque 2015 e 2016 são números diferentes, mas a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, certo? Aqui no caso não vai ser igual porque os números são diferentes, então vai ser maior mesmo. Então como essa desigualdade aqui no final é verdadeira e ela é equivalente à nossa inicial, a nossa desigualdade inicial também é verdadeira. Podemos dizer que esse cara aqui, ó, que é esse mesmo, que é esse último aqui, tá certo? Ou seja, podemos dizer que o inverso do dobro da raiz quadrada de 2016 é menor que a diferença entre raiz de 2016 e raiz de 2015, tá? Porque aqui eu coloquei assim, ó, esse é maior do que esse. Mas eu também posso dizer que esse é menor do que esse aqui. Então a gente pode dizer assim, o pai é maior do que o filho, né? A gente pode dizer que o filho é menor do que o pai, né? Então a gente começa a organizar aqui. Agora vamos estudar, vamos fazer outra comparação. Vamos comparar raiz de 2017 menos raiz de 2016 com esse mesmo carinha aqui. Como que vai ficar? Vamos começar. Será que raiz de 2017 menos raiz de 2016 é maior do que esse cara? É uma pergunta. Será que é? Vamos ver. Vamos pegar desigualdades equivalentes a essa daqui pra poder decidir. Vamos lá. Multiplicando todo mundo por raiz de 2016 de novo, como é que fica? Aqui fica raiz de 2016 vezes raiz de 2017, tá? Aqui raiz de 2016 vezes raiz de 2016 vai dar 2016 mesmo. E quando eu multiplico esse cara por raiz de 2016, cancela com esse e fica só 1 meio. Agora eu vou jogar esse cara aqui pro outro lado. O que é que vai sobrar? Do lado esquerdo sobra esse cara aqui, tá bom? Quando esse vai pra lá, soma com 0,5, que é o mesmo que o meio, né? Vai dar 2016,5. Agora esse aqui eu vou escrever primeiro, ó. 2016,5. Tá bom? Vou escrever aqui primeiro. Observe que ele é a média aritmética de 2016 e 2017. Se tu soma esse mais esse, divide por 2, vai parar bem no meio, né? Então dá 2016,5, tá? Aqui a gente tá dizendo que esse cara é maior do que isso, tá? Então isso, que é esse mesmo aqui, é menor do que esse cara, tá bom? Então observe o que tá escrito aqui, né? Que a média aritmética de 2016 e 2017 é menor do que a média geométrica desses números. Então isso é claramente falso. A gente sabe que deve ser maior ou igual. Como isso aqui é falso, a primeira aqui, ó, também é falsa, porque são equivalentes. Todas essas desigualdades são equivalentes. Essa primeira é falsa, tá? Se ela é falsa, então esse cara aqui, na verdade, é menor ou igual a esse outro. Não vai ser igual, porque se fosse igual, esse daqui também seria igual. E como a gente viu, a média aritmética só é igual, a média geométrica, quando os valores são iguais, né? Então isso aqui não é igual, vai ser menor no caso. Já que esse aqui é falso e esse aqui é equivalente a ela, aqui seria menor ou igual. Mas igual não pode ser, como a gente já viu. Então vai ser só menor mesmo. Então raiz de 2017 menos raiz de 2016 é menor do que esse cara aqui, né? Tá bom? Como a gente já viu, ele é esse mesminho aqui, tá? Então comparamos os três números, né? Esse aqui é um número, digamos assim, central, né? Ele fica no meio, né? Ele não é bem central, ele fica entre esses dois valores. Ele é menor que raiz de 2016 menos raiz de 2015 e ele é maior do que a raiz de 2017 menos raiz de 2016. Então o item que diz isso é o item C de carro. Então temos aqui item C de carro ou casa, né? Tanto faz. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês apoiam essa iniciativa que a gente tem aqui de fazer vídeos de matemática com questões do IME, então cliquem em gostei. Não esqueça de deixar um comentário com a sua opinião sobre a questão e sobre a resolução que nós apresentamos aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!